Hoje nós temos balada e eu não sei qual roupa que vestir, então eu quero a ajuda de vocês. Eu tenho esse vestidinho pretinho, decotado, decotado nas costas também, super belíssimo. E tenho esse aqui, todo fashion, cheio de lantajolas. Então aí, qual o mais bonito, qual o melhor pra hoje? Que cai melhor em mim também. Estou com esse super fashion, o que vocês acharam desse? Oi!